Eu amo o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 13, que o amor sempre acredita no melhor de cada pessoa. Nós temos tantas oportunidades onde podemos julgar alguém ou decidir acreditar no melhor e sermos misericordiosos com eles. E eu imagino que para muitos de vocês assistindo agora, isso pode estar acontecendo aí na sua casa e você está chateado com alguém. Talvez fizeram algo errado. Não estou dizendo que você dá misericórdia porque a pessoa não está errada. Você dá misericórdia quando as pessoas estão erradas e cometeram erro. Mas a verdade é que nem sempre sabemos o que está acontecendo na vida dos outros. E assim, nós precisamos ser como Deus e ser misericordiosos com as pessoas. Agora sim, há um tempo para correção, mas também tem um tempo para misericórdia. E aí E aí